Nessa sétima aula sobre funções de manipulação de strings no PHP, eu vou mostrar uma funçãozinha que é muito simples, mas ela é extremamente útil para você analisar o ambiente que você estiver trabalhando. E essa função é exatamente a PHP Info, uma função muito utilizada para analisar o ambiente, ou seja, você avalia os recursos de servidor que você tem, onde sua aplicação web está rodando, sua aplicação PHP está rodando. Então aqui simplesmente você chama a sua função PHP Info, não precisa passar em uma configuração mais, não precisa nem um echo, ela já vai fazer tudo o que você tem que fazer aqui. Então eu vou acessar o nosso arquivo, veja que ela retorna aqui todas as informações do ambiente que a gente está trabalhando, desde a versão do PHP, a versão exata do PHP que estamos utilizando aqui, está falando qual é a distribuição língua que estamos trabalhando, a arquitetura, tem várias configurações aqui que são interessantes, a utilização dos seus arquivos de configuração do PHP, com o PHP In, está falando o que está habilitado aqui, quais são os protocolos habilitados, tem diversas informações e recursos que ele fala aqui, fala quais recursos diretivos do qual estão habilitados também, então é interessante, dependendo se você tiver algum recurso que não está funcionando, se você quiser validar alguma coisa, quiser ver, por exemplo, qual é o limite de memória da sua aplicação definido, no caso que está 128 MB, se você quiser alterar, depois analisar, ver se realmente mudou, você pode utilizar essa função PHP Info para analisar isso, tem várias outras informações aqui, inclusive informações de módulos, quais módulos estão disponíveis, quais módulos estão habilitados, então é interessante que você saiba dessa função, para quando você subir sua aplicação, por exemplo, para um servidor, analisar se aquele servidor vai atender essa aplicação que você desenvolveu, por exemplo, se nós desenvolvemos, na parte de funções, funções utilizam os recursos do PHP 7, então se a gente subir aquela nossa aplicação para um servidor que não roda o PHP 7, obviamente não vai funcionar, então para isso, antes de subir efetivamente a aplicação, você pode subir um arquivo com essa função PHP Info, simplesmente para analisar o servidor e ver se ela atende os requisitos daquela sua aplicação, então para isso que serve essa função PHP Info, exatamente para você ter uma análise do ambiente que você está trabalhando.